Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, continuam as homenagens em honra a Nossa Senhora de Nazaré por todo o estado do Pará. No último final de semana foi a vez da cidade de Pará, Gominas, se encher de fé e devoção para homenagear a Mãe de Jesus. O sírio de Nossa Senhora de Nazaré reuniu mais de 60 mil pessoas pelas ruas da cidade. No domingo, pela manhã, os fiéis levantaram cedo. A missa iniciou às 6 horas. Logo após a celebração, debaixo de um céu nublado, a multidão iniciou a caminhada que conduziu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré de volta ao centro da cidade. O percurso de quase 8 quilômetros foi feito por cerca de 60 mil pessoas. A cidade de Pará, Gominas, foi fundada em 1961 e nela residem pessoas de diferentes lugares do país, o que garante a pluralidade cultural do local. Na chegada da procissão, foi celebrada a missa campal na Praça Célio Miranda, presidida pelo bispo da Diocese de Bragança, Dom Luís Ferrando. E neste domingo é a vez do município de São Miguel do Guamá realizar o sírio em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Para os devotos de São Miguel, desejamos o feliz sírio. Há um ano, o Papa Emérito Bento XVI repetiu o gesto de Paulo VI a decretar, pela segunda vez na história da Igreja, o Ano da Fé. Precisamente para dar um renovado impulso à missão de toda a Igreja, de conduzir os homens para fora do deserto em que muitas vezes se encontram, decidir proclamar o Ano da Fé. Um novo tempo é inaugurado. Um ano depois, justamente no dia em que a Igreja celebrou 50 anos da abertura do Conselho Vaticano II, Bento XVI abre oficialmente o Ano da Fé. Bispos de todo o mundo em Roma, por ocasião do sino do Paranova Evangelização, como os padres conciliares que participaram do Conselho Ecumênico, atravessaram a Praça de São Pedro e mostraram ao mundo a pluralidade da Igreja. Se a Igreja propõe um novo Ano da Fé e a nova evangelização, não é para prestar honras a um fato, mas porque a necessidade é ainda maior do que há 50 anos. Naquela noite, uma surpresa que fez o mundo se lembrar do famoso discurso da Lua de João XXIII. Vimos que a fragilidade humana está presente também na Igreja. Às vezes pensamos, o Senhor dorme, Ele nos esqueceu, mas eu vos digo, o Senhor não nos esquece. Era apenas o início de uma viagem de fé. E neste tempo, tantas coisas aconteceram. Em fevereiro, inesperadamente, Bento XVI renuncia ao Ministério Petrino. O Espírito Santo dá à Igreja um novo sucessor de Pedro. Francisco assume a direção do grande barco. Tanto Bento XVI como o Papa Francisco desejaram no Ano da Fé inserir os cristãos progressivamente no valor do credo. Professar a oração do creio não é só uma fórmula, que dizemos em algum momento do dia, mas um compromisso de vida que somos chamados a assumir. Anos de muitas peregrinações ao Vaticano. Gente de todo o mundo, de todas as idades. Famílias inteiras. Pessoas que atenderam o convite de Bento XVI, de Francisco e que diante do túmulo de Pedro disseram, eu creio. E o encerramento do Ano da Fé acontece neste domingo dedicado à festa de Cristo Rei. Aline e Diego viveram seis anos juntos sem o sacramento do matrimônio. Tiveram, inclusive, um filho, o Vitor Hugo. Após receberem a visita de um grupo de oração, resolveram oficializar a união. Era dinheiro, era padrinho, a gente ficava pensando nisso. Aí, seja que Deus quiser, Nossa Senhora vai passar na frente, que sempre eu colocava ela adiante e vai dar tudo certo. Este casal é o responsável pelo grupo de oração que visitou a casa de Aline e Diego. Nosso trabalho consiste em devolver ao convívio paroquial essas famílias, pois é no convívio paroquial que elas irão crescer. E automaticamente, fazendo isso, a gente já está incentivando a fé. E foi exatamente este o objetivo do Papa Bento XVI, quando instituiu o Ano da Fé. Reacender os fundamentos católicos no coração de cada cristão. Porque a fé é a, vamos dizer assim, a necessidade básica da religião. São Paulo fala, não é na carta aos romanos? Romanos 1,17. Sem fé é impossível agradar a Deus. E citará o livro de profeta Tabacuque, capítulo 3, o justo vive pela fé. Diego conta que quando recebeu a Eucaristia, depois de seis anos, a sensação foi maravilhosa. O meu corpo passou por um filtro, foi tirar todas as impurezas. Onde eu comecei a chorar e a todo momento eu lembrava da minha primeira Eucaristia. O Ano da Fé também comemorou os 20 anos da publicação do catecismo da Igreja Católica, trazendo uma novidade, principalmente ao público jovem. O U-Cat, o catecismo no formato de perguntas e respostas com uma linguagem mais moderna. E a iniciativa da Igreja trouxe importantes resultados. Este sacerdote diz que o U-Cat foi um instrumento para a propagação da fé no grupo de jovens que coordena. E eles começando a entender de uma forma mais prática o que é a fé deles, com toda certeza, despertou muitos jovens dentro da Igreja Católica. Um desses jovens foi o Paulo. Eu já tinha essa questão de procurar, de ter a fé, mas eu precisava dessa questão da razão, que foi a maior proposta do Ano da Fé para mim. E qual é o balanço que fazemos deste Ano da Fé, que termina neste domingo com a festa de Cristo Rei? E o Papa Francisco agora disse uma frase que nos encanta. Proclamar, ser testemunho, se preciso, com palavras. Quer dizer, primeiro é o testemunho mesmo da vida. E falando em perda, nessa semana lamentamos o falecimento de Frei Ângelo Orgnate da Ordem dos Frades Franciscanos. Familiares, amigos e religiosos prestaram as últimas homenagens ao Frei durante o sepultamento. Um cortejo que saiu do convento da Igreja de São Francisco de Assis, no bairro do Guamá, onde o corpo de Frei Ângelo foi velado, foi a homenagem feita por amigos e familiares. A caminhada seguiu para o cemitério de Santa Isabel e foi marcada por cânticos e orações. Frei Ângelo Orgnate, italiano da região de Lombardia, faleceu aos 90 anos, na madrugada desta quarta-feira, às duas e meia. Frei Ângelo atuou como frade capuchinho em terras do Maranhão, Pará e Amapá. Seus trabalhos foram marcados pela sua contribuição à Ordem Franciscana Secular, onde por mais de 25 anos foi assistente espiritual no Maranhão e também assistente nacional. Nós hoje estamos sepultando o corpo de Frei Ângelo Orgnate, que viveu 90 anos, uma vida intensa, de doação, de vida franciscana capuchinho. Ele chegou ao Brasil antes mesmo de ser ordenado para completar os estudos e foi ordenado em Fortaleza. Como franciscano capuchinho, ele viveu aquilo que é próprio do capuchinho. Viveu com alegria, mas de uma forma muito fiel, de uma forma que em tudo glorificou a Deus. O seu sacerdócio é marcado por uma doação sem medida ao trabalho pastoral, mas sobretudo amando os irmãos. Se destacou num trabalho que ele fez como franciscano capuchinho na Ordem Terceira. Por mais de 20 anos, no Regional Norte I, ele implantou tantas fraternidades. Teve fama de santo pela sua maneira de ser. Um homem que deixa para nós, da província capuchinho, do Maranhão, do Pará e Amapá, um legado muito grande de santidade, mas de compromisso também para nós de buscarmos a santidade. O mutirão da evangelização da Paróquia da Santíssima Trindade em Belém tem novidades esse ano. Recebemos aqui no estúdio Ana Maria Lima para dar mais detalhes desse evento. Ana, durante vários anos vocês saíram nas ruas ao redor da Paróquia para levar o Evangelho, levar a Palavra de Deus. Esse ano vou fazer diferente por quê? Esse ano a Paróquia resolveu divulgar todos os serviços e pastorais que a Paróquia da Trindade oferece. Então nós vamos ficar ali com o tema Belém. Belém é aqui, ou seja, a Paróquia oferecendo todos os serviços que a Paróquia tem, como catequese, crisma e todos os outros serviços para a comunidade, para os paroquianos. O mutirão será realizado quando e de que forma isso vai acontecer? O mutirão começa dia 1º de dezembro, das 7h30 da manhã até 1h da tarde, com uma programação infantil. E todas as pastorais vão estar presentes, divulgando o que cada uma pode oferecer para os paroquianos e todos que estariam ali presentes. Depois tem um intervalo voltando às 5h da tarde, também novamente com a divulgação de todos os serviços, com música, encerrando a noite com o coral, com a pastoral da juventude, também com o seu grupo, e a iluminação da praça, que vai ser um momento muito importante no mutirão. Agora, Ana, também como é que a gente pode entender a importância de um evento como esse, que além de levar para que as pessoas conheçam esses movimentos da paróquia, o objetivo é também resgatar pessoas, atraí-las para dentro da paróquia. Isso, para trabalhar, para trabalhar na evangelização. Então, isso é o que a paróquia da Trindade sempre visa, a comunidade, prestar serviço à comunidade dentro de uma evangelização realmente ativa, que todos possam participar, que a gente consiga levar a palavra de Deus, o evangelho, a toda a comunidade, inclusive com uma meta que até 2016 a gente consiga atingir a toda a área paroquial da Trindade, culminando com o Congresso Eucarístico Nacional em 2016, e que a gente consiga realmente levar a palavra de Deus a toda a nossa área paroquial até 2016. Ana, eu quero encerrar esse momento pedindo para que você convide a quem está nos assistindo a participar desse mutirão. Ah, com certeza. Estão todos, mais do que convidados, a participar com uma programação bem cuidada, desde a parte infantil até a parte que culmina com o coral, com todo mundo junto, todas as comunidades participando, todas as pastorais unidas da paróquia, que é um momento importante de evangelização. Então, quem quiser, estiver interessado, é só chegar lá dia 1º e entrar em contato com as pastorais, que estarão todas ali na praça, à vontade, né? Para atender a todos. Ter esse contato mais próximo. Ana, obrigada pela sua presença no Notícias Pastorais. A gente deseja um ótimo evento, que as pessoas possam comparecer e conhecer um pouco mais a paróquia da Santíssima Trindade. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Neste domingo acontece o sírio de Nossa Senhora das Graças no distrito de Coraci, em Belém. A programação inicia às 7 da manhã com celebração eucarística, presidida pelo paróquio Padre Agostinho Cruz, na igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro. A missa será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Após a celebração, o sírio sairá pelas ruas de Coraci, em direção à Igreja Matriz de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. A cidade histórica de Minas Gerais recebeu 1.200 universitários católicos do sudeste do país para o encontro regional de universidades renovadas. A proposta de evangelização no meio acadêmico nasceu no Brasil e se espalhou por vários países. Estes jovens são de cidades, sotaques e cursos diferentes. Mas tem um sonho em comum. Encher as faculdades com a doutrina de Jesus. Eles participam do Ministério Universidades Renovadas, um braço da renovação carismática católica no meio acadêmico. E pela primeira vez reuniram os grupos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É um pouco de testemunhar, que é possível testemunhar com a vida, né, essa fé, essa espiritualidade renovada. Durante três dias, eles proclamaram a fé em Deus e rezaram por um mundo melhor. Eu quero que cada dia eu ainda morasse um sonhado grande. No pátio e nas salas de aula, workshops com temas variados de formação humana e religiosa. Para fortalecidos, nesse sentido, podermos avançar na evangelização e no anúncio da vivência de Jesus no meio universitário. Para mim, eu já levo uma mudança de vida total. Porque o que a gente viveu aqui hoje, pelo menos para mim, eu nunca vivi em lugar nenhum. No palco principal, palestras com os primeiros participantes do Ministério. Tudo começou na década de 90, a partir da inspiração de um jovem universitário em Viçosa, Minas Gerais. O propósito era levar uma experiência de fé aos estudantes, em um meio que não se ouvia muito falar de Deus. Mococa, como é conhecido, lembra que a inspiração partiu de uma passagem bíblica, em que os apóstolos foram repreendidos por espalhar o cristianismo em Jerusalém. Começamos a imaginar como é que a minha universidade seria cheia da doutrina de Jesus. E isso foi ganhando o corpo e depois, para que todas as outras universidades do país também pudessem ficar cheias da doutrina de Jesus. Hoje, o Ministério de Universidades Renovadas já chegou a oito países, nas Américas e Europa. O sonho do Ministério de Universidades é para o mundo, é para todos aqueles que queiram ter essa experiência, de ver uma civilização do amor sendo construída através da renovação das universidades. E o que depender da disposição dessa turma, esta proposta ousada vai chegar ainda mais longe. E cada vez mais novos gols vão ser abertos e as nossas faculdades renovadas a cada dia, eu tenho certeza disso. O período de estudos universitários é também um tempo para amadurecer as ideias e formar grandes ideais. Por outro lado, há estudantes que se distanciam da fé pela dificuldade de conciliar fé e razão. Thais estuda engenharia de produção e diz que a fé, às vezes confrontada no ambiente acadêmico, gera conflitos. Saber que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que está junto conosco, mas ao mesmo tempo a questão das leis da física, fica toda essa tribulação mesmo. A universidade, que é um lugar de aprendizado, para alguns jovens se torna também um lugar de conflitos. Em meio a artigos, trabalhos científicos, eles se deparam com o desafio, como alimentar a fé sem desprezar a razão. Em alguns casos, conflitos são criados a partir de pensamentos diferentes. Que muitas vezes são muito mais fortes que a gente, mas a gente tem a força de Jesus todo dia na nossa vida, que ajuda a gente a enfrentar essas barreiras. Na encíclica Fé e Razão, de 1998, o Papa João Paulo II afirmou que elas são como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para contemplar a verdade. Para esta teóloga, os conflitos criados são desnecessários. E embora sejam diferentes, fé e razão podem caminhar juntas. Da mesma forma que a medicina compreende o homem de uma forma e a filosofia compreende o homem de outra forma, a gente pode explicar isso para as pessoas. Ninguém vai desbancar Deus. Ele vai estar sempre aí. E ninguém vai ter razão porque é cientista. As ciências vão mudando também. No Ministério Universidades Renovadas da Renovação Carismática Católica, uma comissão prepara estudantes e professores para lidar com este desafio, incentivando trabalhos científicos na área. A ciência abarca a fé. E nós acreditamos nisso, nós acreditamos que é extremamente importante a nossa inserção dentro da estrutura da universidade, para que a gente possa viver de uma forma diferente. Os universitários que recebem esta formação mostram que é possível tirar de letra estas dificuldades. É muito importante que a gente utilize da fé que a gente aprende, para moldar a razão que a gente tem na faculdade. E usar da razão que a gente aprende na faculdade para dar base à nossa fé. Thaisi também encontrou uma forma simples de contornar a situação. Sempre está perseverante na caminhada e, lógico, com o apoio da comunidade, né? Porque sem a comunidade, sem a vivência em comunidade, a gente não consegue permanecer firme. Do dia 30 de novembro até o dia 8 de dezembro, acontece a festividade em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Castanheira. O Manuel Elio está aqui conosco para dar mais detalhes dessa festividade. Manuel, é um momento muito forte para a paróquia, né? Estão em preparação aí para mais uma festividade. É o nosso momento de confraternização com as famílias, com a nossa comunidade. E a gente aproveita para reunir todo mundo em volta da Palavra de Deus. E esse ano a gente está com o tema relacionado à caridade. Então, Nossa Senhora, Imaculada da Conceição, modelo de caridade. E o lema é praticar a caridade juntamente com Nossa Senhora. Não só a caridade material, mas a caridade dos bens e dos dons também. E como é que foi pensada essa programação para chegar nesse objetivo, levar essa caridade aí a todo o povo, ajudar as pessoas? A gente pensa que uma das grandes dificuldades dos cristãos é praticar a caridade. E é de fato que a igreja vem, ao longo desses 2013 anos, tentando levar as pessoas a praticar a caridade, que é uma das formas de estar ajudando as pessoas, o próximo, e também estar obedecendo a Palavra de Deus. Então, nesse ano a gente vai fazer uma reflexão profunda sobre o tema caridade, onde a gente vai enfocar desde a definição de o que é caridade, que a gente vê que está por trás o amor próximo, a doação, mas também enfocar a questão dos sacramentos relacionados à caridade, a questão da santificação e de toda a participação do cristão na vida de caridade. A gente observa que nosso povo é muito promesseiro, a gente faz muita promessa, e então a gente pensa assim, poxa, se a gente fizesse promessa para praticar a caridade seria muito bom, né? Em vez de fazer a caridade como a gente sempre faz, mas faz uma caridade de dar um alimento para o pobre, de visitar uma pessoa no hospital, de um empresário fornecer mais uma vaga de emprego, para um pai de família que precisa. Então, isso aí é o que a gente pretende, durante esse período todo, estar refletindo com a comunidade, e tudo baseado na Bíblia, né? Porque a gente vê que a Bíblia é toda recheada de partes, né? Em mensagens relacionadas à caridade. Fala um pouco para a gente, Helio, da programação em si, as cerimônias litúrgicas, a programação social. Nós vamos... já começou a partir do início do mês de novembro, as peregrinações nos lares. Então, já está havendo esse momento forte de evangelização nos lares. E a partir do dia 30 de novembro, começa a programação na paróquia. Então, vai começar com o casamento comunitário, no primeiro dia. E depois, nos demais dias, até o dia 8, vão haver vários shows, né? Com música religiosa e com músicas também populares, de cantores populares da terra. E no dia 8, vai ser o encerramento com a missa e a processão luminosa. Esse ano, como uma novidade, nós vamos passar na frente do Castanheira. Então, a gente vai passar pela BR. E a gente espera aí que seja um momento grande de divulgação também da nossa ação evangelizadora naquele bairro. A festividade desse ano de vocês, ela tem algum objetivo específico ou apenas para manter as obras sociais? Nós temos um objetivo. Nós estamos, como sempre, em construção. E nesse momento, a gente está com a cobertura do nosso estacionamento. Então, a gente está já com a parte feita, mas a gente pretende continuar. E nós temos o show de prêmios, nesse ano, que vai ser revertido para esse fim. Além de demais outras obras que a gente também está em vistas para fazer dentro da nossa paróquia. Hélio, quem quiser conhecer e participar dessa festa, onde é que fica localizada a paróquia? A paróquia fica próxima ao Castanheira, nas adjacências ali por trás. Agora tem o Colégio Santa Madre, o novo, e fica bem na parte de trás do Colégio Santa Madre. logo ali no início da Augusto Montenegro. Então, a gente convida todas as pessoas das outras paróquias para nos visitar, que vai ser um momento muito bom para que todos possam conhecer a paróquia e também refletir um pouco sobre esse tema. Que a caridade, todos os dias, de 30 ao dia 8, vão ter as novenas. Então, cada dia vai ser um tema debatido, um tema para ser refletido. A gente espera contar com a participação de todos. Agradeço a sua presença aqui no Notícias e suas informações. A gente aproveita para estender o convite a todos que estão nos acompanhando. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. A comunidade de Nossa Senhora das Graças, pertencente à paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, promove a abertura da festividade e honra à Padroeira neste final de semana. Com o tema Maria, modelo de oração e fé, a programação festiva inclui a reza do terço todos os dias às 19h, seguida de missas às 19h30. No encerramento da festividade, dia 27, acontece a procissão com a imagem da Padroeira, a partir das 6h30 da tarde. Ainda neste ano, a Igreja de Belém ganhará novos sacerdotes. Vários diáconos estão com a ordenação agendada. No último final de semana, foi a vez do então diácono Valdinei de Lima Silva se entregar ao dom do sacerdócio. A ordenação aconteceu em sua terra natal. O lugar não é tão próximo da Arquidiocese de Belém. Chama-se Alto Urumajó e fica a duas horas de viagem da cidade de Bragança. Mas nem a distância conseguiu apagar o brilho deste dia. Foi no Alto Urumajó, na comunidade de Nossa Senhora do Carmo, que o então diácono Valdinei foi ordenado sacerdote. Uma vez apresentado à igreja que o acolheu e formou, o eleito manifesta a Dom Alberto o desejo de ser ordenado presbítero, assumindo em sua vida as responsabilidades e compromissos inerentes a este ministério. Após a humilha feita por Dom Alberto Taveira, o eleito ao sacerdócio confirmou seu propósito. Quero, depois, desempenhar sempre a missão do sacerdócio no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo. Quero. Ele se comprometeu a respeitar e obedecer a igreja. Prostou-se ao chão e, neste momento, rezou a ladainha. Dom Vicente Zico, a ser bispo emérito de Belém, Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar e todos os sacerdotes presentes, impuseram as mãos sobre os eleitos, pedindo o dom do Espírito Santo. Após este momento, foi lida a prece de ordenação. A vó se ofereceu na cruz como hóstia pura e fez os seus apóstolos santificados, na verdade, participantes da sua missão. Já ordenado, o Padre Valdinei recebeu das mãos dos pais a estola e a casula, que são os paramentos dos quais manifestará o Ministério. Sem palavras, minha filha, muita emoção. Estou muito feliz. Agradeço a Deus por toda essa oportunidade que nos deu de nós estarmos aqui e receber essa graça muito gratificante. Eu me sinto muito feliz que foi uma escolha dele, aquilo que sempre a gente escolhe, só Deus que determina, né? E por ele ser um filho muito obediente, muito especial para mim. Eu agradeço tanto e me sinto tanto feliz como eu quero que ele sinta uma caminhada longa e perfeita, que ele não atropele nunca a caminhada dele como sacerdote. Quero que ele seja um bom sacerdote, doutrina e bem como deveria ser. É um sonho, sonho de um povo daquilo comunitário, como nós somos. Dom Alberto ungiu as mãos de Padre Valdinei para que Jesus Cristo o guarde para a santificação do povo e para oferecer a Deus o santo sacrifício, um momento de grande emoção. A quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder. A altura, uma joia, a terra onde nasceu e cresceu o Padre Valdinei. E neste dia especial, centenas de pessoas participaram da ordenação de Padre Valdinei de Lima Silva. Em primeiro lugar, o agradecimento a Deus por essa graça de poder me ordenar sacerdote. E por meio da igreja receber esse dom de ser padre. E depois, no meio do meu povo, é a minha alegria. Foi de onde eu nasci. Minha sangue, minha terra, minha raça. Então, só agradecer a Deus e a providência divina por conceder esse presente tão especial na minha vida. Este é o primeiro de uma turma de quatro diáconos da Arquidiocese de Belém que devem se ordenar ainda este ano. Padre Valdinei inicia a nova caminhada com grandes expectativas. É de fato fazer exercer o ministério como um dom de Deus no meio do povo. Poder consumir e doar toda a minha vida. Para que muitas almas possam encontrar também a Deus por meio da graça que o Senhor nos concede por meio da igreja. Quem conviveu com o Padre Valdinei deixa seus desejos de uma caminhada feliz e firme no propósito de Deus. Nós convivemos como seminaristas, né? Nós estamos sempre presentes nas orações, nas ajudas, em tudo que puder fazer para o bem dele. Nós amamos o Valdinei. Fé sobre as Águas Fé sobre as Águas de Santa Isabel do Pará. Os festejos iniciam dia 8 de dezembro com o Sírio Fluvial, que sairá às 8 da manhã da localidade do Cacau. Na chegada do cortejo, haverá uma procissão pelas ruas de Caraparu até a Igreja Matriz. A festividade segue até o dia 15 de dezembro com programação litúrgica e social. Vamos falar agora das atividades do Papa nesta semana. Durante a catequese, na quarta-feira, o Papa Francisco convidou os católicos à confissão. O Santo Padre falou sobre a importância de confessar os pecados e revelou que ele próprio confessa a cada 15 dias. Francisco lembrou o papel desempenhado pelos sacerdotes, que são instrumentos da misericórdia divina. Embora Deus escute cada um em particular, essa confissão junto ao sacerdote é, segundo o Papa, a segurança do perdão de Deus. O próprio Deus, explicou Francisco, quis que os que pertencem a Cristo e a Igreja, recebessem o perdão através dos ministros da comunidade. O outro ponto destacado pelo pontífice foi o protagonismo do Espírito Santo na remissão dos pecados. O Espírito Santo traz o perdão de Deus passando pelas chagas de Jesus que ele quis conservar, afirmou. E concluiu lembrando que Deus nunca se cansa de perdoar e que, portanto, o homem não deve se cansar de ir ao seu encontro. E ao final da catequese, o Papa Francisco voltou a recordar as vítimas do ciclone que atingiu a região italiana da Sardênia. Pediu orações pelas vítimas e familiares em solidariedade com os que sofreram danos. Aos presentes, o Santo Padre pediu uma oração em silêncio. Depois, rezou uma avemaria. Em setembro, Francisco visitou a ilha e se reuniu com trabalhadores desempregados e jovens. Além de ter deixado 16 mortos, sendo quatro de uma família de brasileiros, o ciclone destruiu estradas e prejudicou as comunicações e energia elétrica que ainda não foi totalmente restabelecida. No próximo dia 27 de novembro, rendemos homenagens à Nossa Senhora das Graças. E há um ano surgiu em Belém a Associação da Medalha Milagrosa para difundir a mensagem da padroeira. A Orlanda Alves está aqui ao nosso lado para dar mais detalhes sobre essa associação. Orlanda, em Belém tem apenas um ano, mas é uma associação que já tem uma história junto à Nossa Senhora das Graças. Sim. Em 1830, quando Nossa Senhora apareceu, a Catarina Labouret, em Paris, ela pediu uma da missão de Catarina, era criar uma associação que levasse a mensagem dela ao mundo. E qual é a mensagem dela? É trazer Jesus Cristo no centro da história, no centro da nossa vida. É Ele que é o dono das graças. Ela apenas distribui, né? Por isso é Nossa Senhora das Graças. E como é que acontece esse trabalho de difundir essa mensagem de Nossa Senhora das Graças? Pois é, então a associação tem essa missão de levar, de espalhar a mensagem de Nossa Senhora, distribuir a medalha, porque a medalha milagrosa, ela tem um cúnio teológico, pastoral muito forte. Ela até foi chamada de a Bíblia dos pobres. Por quê? Na medalha você encontra toda assim uma descrição da fé ali, né? O M encimado por uma cruz, quer dizer, Maria conduzindo todos a Jesus e ela quando apareceu a Santa Catarina, ela apontou para o altar, lá onde Catarina estava ajoelhada e disse, olha, vinde ao pé deste altar, aqui vocês receberão graças abundantes. Quer dizer, o centro da nossa espiritualidade é Jesus Cristo. Então é uma associação cristológica. Ela está espalhada no mundo inteiro. A sede canônica dela é em Roma. O Superior-Geral da Congregação na Missão das Filhas da Caridade é o diretor dessa associação, porque a associação, ela é ligada à família Vicentina. Tem o carisma de quê? De oração, contemplação e ação. Principalmente a ação no serviço dos pobres. É forte a evangelização e o serviço dos pobres na associação. Então, nesse ano que nós começamos, nós estamos primeiro nos fortalecendo, conhecendo a história da medalha, a orientação que Nossa Senhora dá à Santa Catarina, dizendo, olha, mande cunhar uma medalha semelhante a este modelo. É aquele modelo que nós vemos de Nossa Senhora das Graças, com as mãos estendidas e atrás da medalha tem o M ensinado por, encimado por uma cruz e os dois corações de Jesus e Maria. Como na aparição ela diz, o M e os corações já dizem muito. Então, porque a associação tem este objetivo, de anunciar Jesus Cristo no mundo. Nessa época que ela apareceu, era uma época de guerra na França, de peste, de fome, de miséria e ela veio para Jesus vai aliviar os corações dos sofredores. Então, leve essa mensagem. Foi isso que ela pediu. E quem quiser conhecer um pouco mais a associação e até participar dessa associação, como é que faz? Ah, é só se inscrever. Todas as quintas-feiras, às 5h15 da tarde, tem uma novena, tem o terço e a missa, lá na Capela da Medalha, que fica na Senador Lemos, Canto com a Soares Carneiro. Então, todas as quintas-feiras a associação também está lá. E nós distribuímos sempre um folheto com orientação, o que é a associação, quais os benefícios da associação, o que a associação pode fazer no mundo. Então, lá você pode se inscrever. Tem lá telefone, tem o endereço, tem tudo, você pode se inscrever e é bom participar. É uma associação que traz alegria ao nosso coração. Maria está muito feliz, temos a novena agora. Dia 27, esse grupo que começou, somos 39 membros já. Nós vamos receber a fita azul e a medalha na missa de 6 horas da tarde, no dia 27, reafirmando o nosso compromisso com a associação. Sermos mensageiras de Deus no mundo através de Maria. Deus é o dono das graças, Maria é a distribuidora dessas graças. Vinde ao pé deste altar, aqui recebereis muitas graças. E as pessoas que usarem com confiança a medalha, receberão muitas graças. Orlando, obrigada pelas suas informações. A gente deixa o convite a todos que estão nos acompanhando, que quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Associação da Medalha Milagrosa, em homenagem à Nossa Senhora das Graças. Pode comparecer até a capela, que fica localizada aqui em Belém, no bairro da Sacramento. Agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A partir de dezembro, estará à venda no Brasil o DVD Rio de Fé, um encontro com o Papa Francisco. O documentário é dirigido por Carlos Diegues e mostra a cultura pregada pelo Papa através de cinco olhares, o da igreja, o do peregrino, da cidade, da favela e da tolerância religiosa. E falando em Jornada Mundial da Juventude, com o intuito de manter os jovens que retornaram à igreja após a JMJ, a paróquia Mãe da Divina Providência realiza neste final de semana uma cristoteca, uma balada católica com a presença de DJs e do grupo Aliança Jovem. O evento acontece a partir das oito da noite no Salão Paroquial. Denunciar uma lei injusta através de retratos de família. Esta é a motivação de uma exposição de fotos de famílias interrompidas. A exposição dá voz a famílias palestinas com dificuldades através de retratos anônimos. A família por trás de um vidro, ou ainda uma mulher que cobre o rosto. São algumas das imagens recolhidas para a exposição fotográfica Famílias Interrompidas, organizada pela Society of St. Ives, organização católica que trabalha com os direitos humanos em colaboração com a Dala, o Centro para os Direitos da Minoria Árabe em Israel. A lei imposta por Israel por razões de segurança impede a reunificação das famílias, negando o direito de um cidadão dos territórios palestinos, homem ou mulher, a viver com um cidadão israelense. Passado como matéria provisória em 2003, era confirmada a cada ano, quase como um projeto de lei definitiva. São muitas famílias palestinas que estão sofrendo por causa da lei sobre reagrupamento familiar, o que as obriga a viver com instabilidade e medo. Em várias situações, são até mesmo famílias divididas. É um problema grave, embora não muito bem conhecido. O objetivo da mostra é de ajudar as pessoas a tomar consciência do problema. Kamal Mohamed Abuta nos fala sobre as dificuldades que a sua família enfrenta. Como um cidadão de Jerusalém, ele tem uma carteira de identidade israelense, mas encontra dificuldades para fazer o reagrupamento com sua mulher, que não tem a mesma identidade. Já há 15 anos, vivem com o medo de serem separados. Chegamos ao ponto em que nem mesmo ações judiciais trazem resultados. Por isso, tentamos encontrar uma forma alternativa, criativa, para trazer à luz o problema. Assim, nasceu a ideia da mostra. O que mais me impressionou foi o medo em que vivem estas famílias. Foi muito difícil encontrar pessoas dispostas a revelar sua identidade. Por isso, organizei uma exposição anônima. Esperamos aumentar a conscientização do problema e dar maior visibilidade ao projeto. O que se destaca pelas fotos é a grande necessidade de serem famílias e viverem unidas, apesar de todas as dificuldades, na esperança que um dia a situação possa mudar. Esperamos que a exposição consiga mover a consciência em todo o mundo, para que essa lei seja abolida. Em clima natalino, o Ministério de Música, unidos pela fé da Paróquia da Conceição Aparecida no bairro da Pedreira, em Belém, organiza uma cantata de Natal no dia 18 de dezembro. Será uma noite de cantos natalinos, com repertório da cantora Simone e do grupo Vida Reluz. A apresentação contará com convidados especiais, como o cantor Reginaldo Viana e Marcos Cardoso, saxofonista da banda Amazônia Jazz Band. A cantata será realizada na paróquia às 19h30 e reapresentada na paróquia de São Sebastião, na Sacramenta, dia 23, às 20h. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento, através do 4006-9211. A todas, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!